O que você acha em Bolsonaro? Pode conseguir esse passaporte, Josias? Acho improvável que consiga, né, Fabíola? O Bolsonaro e os seus advogados, eles protocolam petições no gabinete do Alexandre de Moraes, mais ou menos como quem joga barro na parede, se colar, colou. Então vai pedir novamente a liberação do passaporte para viajar para Israel. Até a última quarta-feira, quem acompanhava a teimosia do Bolsonaro de longe via um investigado batendo com a cabeça numa parede, esperando transformar essa parede numa porta a qualquer momento. Mas, de repente, de fato abriu-se uma fresta ali na muralha do Alexandre de Moraes. O ministro arquivou o caso dos pernoites do Bolsonaro na Embaixada da Hungria sem impor ao investigado nenhuma nova sanção cautelar. O Alexandre de Moraes se absteve até de grudar uma tornozeleira na perna desse potencial fujão. Então, imaginando-se agora diante de um ex-chandão, o Bolsonaro decidiu testar a benevolência do seu algóis. E vai ser a terceira tentativa, porque logo depois que o passaporte foi apreendido, em fevereiro, a defesa já havia pedido que essa medida, a apreensão, fosse substituída por uma determinação do ministro para que o Bolsonaro fosse obrigado a pedir autorização prévia, se quisesse deixar o país, com sete dias. E o Alexandre de Moraes teria, então, a oportunidade de analisar se autorizava ou não a viagem. Mas o ministro preferiu manter o passaporte retido. No final de março, o Bolsonaro pediu autorização para viajar a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. De novo, o Alexandre de Moraes considerou que as circunstâncias recomendavam que o passaporte continuasse retido. E agora vem esse terceiro pedido. É certo que a decisão do Alexandre de Moraes sobre o refúgio na Embaixada Húngara estimulou um redimensionamento do ministro. As pessoas observam e veem o outro Alexandre de Moraes em cena. Agora, se o ministro libera o passaporte do Bolsonaro para ele fazer turismo criminal em Israel a essa altura, aí talvez o Alexandre de Moraes tenha que passar a dormir numa caixa de fósforos. Acho que o ministro não se diminuiu tanto assim, Fabiola. Dormir numa caixa de fósforos. O que seria isso, hein, Josias? Dormir numa caixa de fósforos? Seria uma criatura diminuta, né? Que a cama ia ser demais para ele. Tinha que ser uma caixa de fósforos mesmo. Não dá, Fabiola, para liberar o passaporte do Bolsonaro com todas as investigações que estão sendo feitas contra ele. Ele que já esteve aí... Porque uma coisa não tem a ver com a outra, né, Josias? Isso que é muito interessante nessa sua análise. Até para a gente seguir essa linha de raciocínio. Eles usaram essa decisão do Moraes, da embaixada, que não tem nada a ver com a apreensão do passaporte do Bolsonaro. É preciso entender por que o passaporte do Bolsonaro foi apreendido. Não tem a ver com a embaixada, não é isso? Tem nada a ver com a embaixada. O passaporte foi apreendido que o Bolsonaro já tinha fugido, por assim dizer, para a Flórida antes de passar a faixa para o Lula. Então ele sonegou ao país o rito da passagem da faixa. E às vésperas de virar ex-presidente, ele foi para a Flórida. E ficou toda aquela discussão. O que ele foi fazer na Flórida? Aí ele mandou dinheiro para a Flórida. Transferiu dinheiro para uma conta do Banco do Brasil. Foi entrevistado lá e um jornalista italiano perguntou ao Bolsonaro se ele poderia pedir, requisitar a nacionalidade italiana. E ele respondeu, disse, olha, minha família é da Itália, então se eu quiser pedir a cidadania italiana, posso fazer isso e tenho a impressão de que será concedida. Então ficou todo aquele mistério sobre a motivação da viagem do Bolsonaro ao exterior e esse receio de que ele fugisse às suas responsabilidades. Ele retornou ao país e, diante do avanço das investigações, o ministro Alexandre de Moraes considerou que seria mais prudente reter o passaporte para evitar que o Bolsonaro fugisse para o exterior. Esses dois pernoites dele na Embaixada da Hungria têm relação com outro episódio. Foi feita uma operação no mês de fevereiro. Essa operação alcançou o Bolsonaro, o Bolsonaro teve ali uma batida de busca e apreensão na casa de praia dele e, neste momento, foi apreendido o passaporte. E o Bolsonaro, dias depois, quatro dias depois, ele foi à Embaixada da Hungria. Sem nenhuma explicação lógica, ele se manteve na Embaixada durante duas noites, dormiu na Embaixada, a Embaixada que fica a 20 minutos da casa dele. E aí jogou a lorota de que foi para lá para renovar os contatos com autoridades húngaras e os advogados dele disseram, não, não tinha nenhum risco de uma decretação de prisão. Por que ele iria se refugiar na Embaixada? Mas o fato objetivo é que, nas dependências da Embaixada, ele ficou longe do alcance da Polícia Federal. Se houvesse uma ordem de prisão contra ele, a Polícia Federal não poderia entrar na Embaixada. Mas o ministro Alexandre de Moraes considerou que não houve uma violação da ordem que ele havia dado de que o Bolsonaro não se ausentasse do país. Ele considerou que, embora o prédio da Embaixada da Hungria esteja protegido por imunidade, ele não é um território da Hungria em solo brasileiro. Então ele achou que o fato do Bolsonaro ter passado dois dias lá não significa que ele se ausentou do país. O ministro poderia ter considerado que o Bolsonaro foi à Embaixada e ficou lá durante duas noites para ficar longe do alcance da Polícia Federal, o que sinaliza a intenção dele de fugir. Então, por isso, algumas pessoas, eu próprio, avaliaram que o ministro errou, porque poderia ter imposto aí uma cautelar nova, uma tornozeleira para o Bolsonaro, para que o Bolsonaro ficasse sob monitoração da Polícia Federal e que não tivesse a oportunidade de tentar alguma fuga, algum refúgio em Embaixada, ou na Hungria, ou em outra qualquer, no caso de uma condenação. Mas o ministro achou que não era o caso. Mas uma coisa, como você disse, não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa, como você disse, não tem nada a ver com a outra.